Já era pra você saber, sabia senhorita? Já era pra senhorita, já está com o livro em mão, aberto. Sim, a gente conversa, mas vai folheando o livro também. Oi Miguel, boa tarde, boa tarde Monique, boa tarde Nara, boa tarde a todos. As dicas de 22, desliga teu microfone Maiane. Página 122 pra correção, tá? Ok. Hoje a gente vai fazer os investigues, né? Vamos fazer de tudo pra fazer. Tinha os investigues, o investigue da página 120 e 122, eu resolvi. 120, 120 e 122. Certo, o investigue, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no livro, quais as páginas anteriores que ficaram? Vixe, o investigue da 114, esqueci dele. Esqueci da 114. Pois coloca aí na 114 pra gente fazer logo. Página 114. Todos na página 114, ok? É só colocando ok pra gente saber se eles estão acompanhando e estão ouvindo direito? Ok, né? Então vamos lá. O investigue da página 114 tem assim. Lesão por esforço repetitivo não é propriamente uma doença. É uma síndrome. É constituída por um grupo de doenças, entre elas a tendinite. Esse tipo de lesão é causado por mecanismos de agressão que vão desde esforços repetidos continuamente ou que exigem uma força na sua execução até vibração, postura inadequada e estresse. Então, o que é tendinite? E qual o principal tecido que compõe a estrutura afetada em caso de tendinite? Alguém fez? Pois vamos lá. Bem rapidinho. Tendinite é uma doença. Tendinite é uma doença. Deixa eu acompanhar aqui no chat. Tendinite é uma doença ocasionada. Pela inflamação. O microfone da senhora está tudo caduindo o problema agora. Não, desliga. E um tendão. O microfone da senhora está tudo caduindo. E aí E aí O meu fofo foi o que aconteceu, bugou tudo, foi aí O meu bugou, bugou legal aí Aí eu saí por causa que começou a chegar e começou a travar e eu sumi Pois é, eu também E aí É hacker, gente Saiu Igual eu e eu já ouvi Eu só tô aqui Todo mundo saiu, Pedro Maciel Todo mundo Mano, eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Pessoal Agora é sim Dá pra ouvir? Dá Sim Agora tá ótimo Agora tá tudo certo Já pode... Já pode... Já pode... Tchau E aí E aí O meu saiu sozinho O meu não tava dando pra me responder o chat Tá dando pra ouvir? Ainda não tá dando pra me responder o chat Pessoal Tá bugando de novo Tá dando pra ouvir? Tá bugando de novo O meu mais tá O restante deixa só o meu ligado Responde no chat se a gente não conseguiu ouvir Tá bugando de novo, tá dando pra escutar nada Só o ruído Responde no chat se a gente estiver conseguindo ouvir Tá bugando de novo Tá bugando de novo Oi, pô, tá me escutando? Eu tô Tá bugando de novo Tá dando bug demais Negócio ruim, velho Acho que não vai ter aula mais, não Pelo amor de Deus Eu também Eu também Caiu de novo Caiu de novo Tinha, é bom que a gente tá no chat Tinha Bora fazendo o ruído As pessoas estão escutando direito? Pronto, agora nós estamos E a gente tá escutando Mas é melhor a gente usar o chat só pra prevenir um pouco Mas é que o chat, quando cai, apaga tudo Eu já estava fazendo, por sinal Estava colocando no chat Só que apagou tudo O Lucio caiu e não deu pra fazer nada É, pronto, é a buga não A gente tá dando de novo Tá acontecendo de novo Mas tá ouvindo, né, vamos lá Vamos repetindo Repetindo tudo e vou digitando aqui por parte, tá? É porque eu já tinha digitado e apagou tudo Então vamos lá Tendinite é uma doença Ocasionada Pela inflamação Repetindo Tendinite é uma doença Ocasionada pela inflamação De um tendão Devido A prática De exercícios Repetitivos 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 Alguém ligou o microfone O que a senhora tem como repetir? Tendinite é uma doença Ocasionada Uma doença ocasionada Pela inflamação de um tendão Ok? Terminite é uma doença Ocasionada pela inflamação De um tendão Devido a prática De exercícios Repetitivos Ok? Comum em pessoas Que trabalham Utilizando demais O computador Por exemplo Vou botar a primeira parte Acho Você tá bugando Não Tá Ó Eu digitei a primeira parte Presta atenção Ó Coloquei a primeira parte No chat Eu vou continuar Tá bom? Já que não tá dando pra ouvir Tá dando problema aí Que foi Tinha bugando O ódio da tia Não tô conseguindo ouvir Tinha bugando Tinha bugando Tinha bugando Tinha bugando E aí 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 E aí